Livros publicados, o pessoal aqui já deve me conhecer, eu tenho os livros Olhos de Lince, Marca d'água e estou aqui mais uma vez a convite da querida Jami, essa promotora de cultura incansável para participar dessa live, desse evento com uma poesia minha, em homenagem à poesia, à mulher, ao mês de março, que é o mês da poesia, que é o mês da mulher. Eu quero falar esse poema que questiona quem é Deus. Quem és Deus? É o vento brando a sua suave voz? É a brisa que agita os nossos cabelos, seus sussurros de amor a nós? É o furacão seu carão? É o mar, Deus? É o sonho? É o Senhor em sua forma líquida? E a areia soltinha, delícia em nossos pés? E as ondas fraquinhas, carícias em sua voz? E as ondas gigantes, sua ira, seu revés? Deus? É o céu, sua forma azul? E as nuvens, seus anjos inventando figuras? E as estrelas do paraíso, seus pontos de luz? E o sol, Senhor? É o seu abraço quente na gente? Deus, mostra na grandeza das montanhas, no rugido dos trovões, nos raios e tempestades, no que te agradamos, no que te provocamos, o tanto que te magoamos. Mostra as criaturas que você mesmo fez, como devem viver, o que devem fazer com a sua criação. Para te alegrar, para te satisfazer, para fazer eterno o seu prazer de nos ver. Fala sobre os montes, Senhor Deus, sobre os escombros dos terremotos. Diz para os homens, o quanto eles mesmos cavaram, enquanto não se amaram, enquanto não te temeram, enquanto somente cobiçaram e nem a natureza preservaram. Esclarece os homens, Deus, fala do amor sobre todas as coisas, fala através de nós que escolheste-os para dizer. Diz e convence os homens maus que o errar, quem traz, que é o errar, quem traz para o viver, o sofrer. Obrigada, gente. Obrigada, Jami. Vamos em frente com muita poesia para enfeitar um pouco esse mundo que está tão difícil, mas é tão belo. Um beijo para todos.